Aleluias, oh Deus tu é santo, tu é soberano, aleluia Jesus, aleluia Jesus Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo E entendes minha dor, Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar e te seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam Os inimigos caçoam de mim, aleluia Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a deriva no meio de um grande mar Fala comigo, tu és meu alento, oh aleluia, fala comigo Quebre esse silêncio O Senhor quebre esse silêncio nessa noite, vem cá filha, você Hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração, oh Não temas, eu não perdi o controle Eu quem permito as tuas noites E estou na situação Fui eu Quem permitiu que acontecesse O que tu tinha, tu perdeste Te adecanta, te coloquei na aprovação Foi Fui eu Quem permitiu que a enfermidade Tua família assolache Pois tu estás em minhas mãos Mas serei eu Que vou chegar de surpresa Eu estou chegando Serei eu Que estou entrando na peleja Serei eu Que o quadro eu vou mudar Serei eu Que o que está fora De repente Vou pôr no lugar Aquieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei Por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei Por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo Recebe Recebe o meu espírito Que desce sobre ti Nesta noite Iri cantalabás Decova neve Ondarabias Ah, de rato Tô te renovando Aqui nesta noite Eu tô renovando As tuas forças Mulher, tu disse assim Pra mim Deus, eu não tô Aguentando mais Olha eu lá, ó Olha eu mudando tudo, ó Olha eu fazendo tudo novo Decova nas Ah, de canta De canta De canta De canta Olha lá, ó Eu tô mudando tudo Porque tu falaste Deus, eu não aguento A prova tá grande A luta tá grande Mas a tua vitória É maior De canta De canta De cova nas Ah, de canta De canta De canta Ó, recebe 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 Porção dobrada Da minha presença Olha eu aí, ó Olha eu aí te renovando, ó Olha eu trazendo força, ó Olha eu aí, ó Olha, 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 olha eu trazendo força De cova, neve e onda Arábia É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus É tu cantando e adorando e eu te Любiu É tu cantando e adorando e eu te abençoar É tu cantando e adorando e eu te MASA